Vinha com o coração fechar Vocês podem cantar No caminho da razão Você apareceu na minha vida Sem coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Na luta e não resisti Quando menos esperava o teu perfume Rio de Janeiro, rei do bacalhau Espalhando, espalhando o meu lar Me chamando a lindar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Vem todo o tempo para encontrar A lindade chegando para me libertar Eu sei que eu sou o amor, eu sei que minha Meu amor Esse sentimento no meu coração Me chamando a lindade, me chamando a lindade Essa deseja Meu amor De repente eu me entreguei Na lindade, me chamando a lindade, me chamando a lindade Entreguei de novo, mas quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento no meu coração Entreguei da lindade, me chamando a lindade Meu amor 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 No meu amor Toma cuidado com essa decisão Isso é intenção da emoção Vou querer te mostrar de mim Nossa história não termina aqui Faz o que eu quero, eu não vou desistir Tenho certeza que eu vou até o fim É tão ruim, assim, sem ter você Volta, amor Toma cuidado com essa decisão Isso é intenção da emoção Deixa querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Faz o que eu quero, eu não vou desistir Tenho certeza que eu vou até o fim É tão ruim viver Assim, sem ter você Assim, sem ter você Ei, 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 ei Vai, vem, vem, vem Eu aqui ouro no telefone E se eu sei porquê que eu fico feio de novo Sempre caí no teu chão Olha só, imagina que eu me entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei porquê Agora sei porquê E não sei porquê que eu fico feio de novo Ai, que beleza Que beleza, que beleza Agora sei porquê Agora sei porquê Continuando agindo assim Não sei porquê E desse jeito Perguntei Um dia você vai aprender Que tudo se valda pra você Pra você Não, 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 não Não, 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 não Nada, nada Sem parar você de mim Não vou desistir Não, 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 não Sem parar você de mim Não vou desistir De manhã Vem te ver Sinto um vazio em mim Por favor, me diz aonde esteja Não, 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 não Viver hoje eu vim E é meu todo o primeiro E nunca consegui Viver apaixonada Me pergunto a solidão Eu não atento mais A dor que está no meu coração Não, 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 não Nada vai separar você de mim Não vou desistir Eu não vou desistir Eu sei Tudo vai mudar Quando eu vou desistir Meu coração tem um fogo pra acender O teu amor Meu amor O nosso amor Nada, nada Nada vai separar você de mim Não vou desistir Não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim Não vou desistir Você vem me procurar Passou tudo no meu lugar Mas meu coração Não sei Te deixar de me levar Ilusão que eu criei Se faz pior ou não sei Se pra você vai todo o meu coração É lindo com tudo que eu sou Que maldade Você mente São parinha aí Se vai me machucar Porque sabe Que pra sempre o quê? Rio de Janeiro Aquele dia Eu não vou desistir 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 Você é amor O achão É você que tem Incondicionalmente Eu não vou desistir Eu não vou desistir Será como a sua voz em filha E com isso o nome de Deus E testemunha o nome de Deus E sensibilizar Será como a sua voz em filha E você diz o nome de Deus Será como a sua voz em filha Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Sem tua verdade Só com o meu Tudo tem um jeito, coração O que é que a gente pode Juro que eu me encontrei Juro nunca mais Como eu quero te mostrar O que é que eu não vou ser E o que é que eu não vou ser Vem inventar Vem inventar Vem inventar Vem inventar Eu sei que foi ainda Pode acontecer Vem inventar Você que me respondeu Mas faz o ditador Mas isso tem seu amor Você que foi apaixonado Vem inventar Pode acontecer Vem inventar Sujeta o coração, sei que a gente pode sofrer Juro que vou me fornecer, tudo pra mais errar Como eu quero te mostrar, o que a minha roupa sempre me fez por lá Não vou te amar Recorreção, assim ela escorreu Juro que vou me fornecer, tudo pra mais errar Como eu quero te mostrar, o que a minha roupa sempre me fez por lá Juro que vou me fornecer, tudo pra mais errar Juro que vou me fornecer, tudo pra mais errar Juro que vou me fornecer, tudo pra mais errar Juro que vou me fornecer, tudo pra mais errar Juro que vou me fornecer, tudo pra mais errar Juro que não apagou e vira da cuda Juro que vou me fornecer, tudo pra mais errar Pode acontecer Sem parar, cadê o amor, cadê o amor? Bem que podia acreditar Meus olhos podem ver E não é isso Sem parar, cadê o amor? Sem parar, cadê o amor? Primeiro a gente se deixou Segundo a nossa frente, não pensei O que sinto aqui é tão errado E eu não quero mais Se me enverteu E de ação Sem parar, cadê o amor? 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 Se me enverteu 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 E eu não quero mais Se me enverteu 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 E de ação A gente se luta viajar E todos os dias a lágrima Pra Deus só brilhar Fazer-se em mim E a gente se luta viajar Eu quero você Cadê Rio de Janeiro? E a porta está aberta, meu bem Jamais vou esquecer de você Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assunto que é pra valer Quero a paz em meu interior Tem amor para me oferecer Eu sei Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assunto que é pra valer Quero a paz em meu interior Tem amor para me oferecer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu quero você Vai A tristeza do meu coração Vem me entregar Eu desejo demais, eu gosto Jamais vou me esquecer de você Eu sei, te desejo, te espero, te amo E a sua vida é pra valer Ela parece que eu me devirou Tem amor para me oferecer Eu sei, eu sei Te desejo, te espero, te amo E a sua vida é pra valer Ela parece que eu me devirou Tem amor para me oferecer Você já tentou me amar, mas o nosso amor era mulher Eu queria sua brincadeira Você não queria brincadeira É deixar pra lá É deixar pra lá Eu sei, eu sei, eu sei Uma dúvida é pra valer Uma dúvida é pra valer Amar não tem mistério Quando a força é ser Defecou o anjo do céu Nasce pra nos envolver Amar não tem mistério Quando a força é ser Defecou o anjo do céu Nasce pra nos envolver Por que que todo amor A dor é eternamente Enquanto tudo é cá A gente se enche 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 O que é que vou gerar Serei E por ti não me reivindicar Sei que o meu coração Só quer te amar Sei que o meu coração Sei que o meu coração Só quer te amar Sei que o meu coração Pra que eu possa me entregar E sentir em minha vida Eteramente Nosso amor não pode ceder Sei que o meu coração Só quer te amar Nosso amor pode durar para sempre Sei que o meu coração Pra que eu possa me entregar E sentir em minha vida Eteramente Como é que vou durar Se sempre não te amo E sentir em minha vida Sei que o meu coração Só quer te amar Sei que o meu coração Só quer te amar Nosso amor não pode ceder Sei que o meu coração Só quer te amar Sei que o meu coração Só quer te amar Você É a razão Quando eu vivi perdido Nada fazia sentido Que o meu coração Só quer te amar Você me aqueceu Você me aqueceu Só quer te amar Você me aqueceu Só quer te amar Sei que o meu coração Só quer te amar Sei que o meu coração Só quer te amar Tudo voltou Tudo voltou Você me aqueceu Tudo que eu vivi Tudo que eu tive com você Eu jamais vou esquecer Hoje eu percebi Que o meu coração Só quer te amar Você me aqueceu Que o meu coração Só quer te amar Que o meu coração Só quer te amar De repente você chega Revirando a minha vida Cheia de amor Pra cá Pra falar de um sentimento Que é tão bem pouco tempo Você quis me alcançar Mas não precisa curar Quando eu te vejo Do meu lado louca Pra me duvidar Pra fugir dos seus encontros Que foi o meu testemunho Eu tô tentando me encontrar Eu já fiz até prometa Já tentei Talvez a minha alcança Eu sonhei Que tá me ajudando Um revésio pro meu peito Que consiga dar um jeito de você Você Eu tenho medo de voltar Rapaziada Mas a vontade de te ver Super Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Super Eu tenho medo de voltar Eu não consigo te querer Eu tenho medo de voltar Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver O meu coração pra cá Eu tenho medo de voltar Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver é supera Já virou desafio A poça do teu corpo Seu olhar é tão frio Só me deixa nervoso A sensação de vazio Esse quarto é só frio Tô um bicho no seu fim Tão carente da casa Pega daquela vida Esqueceu o que me ama Me deu no seu fio Esse quarto é só frio Esse quarto é só frio Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as mãos comigo Nosso amor é comigo Jesus Eu agradeço a Deus por existir você Você Eu não sei de mim o que seria Sem a sua voz O que é entre nós Você Você É meu sonho de amor e verdade Você É o resumo da felicidade Você Você É o resumo da felicidade Você É o resumo da felicidade Você É o resumo da felicidade Você Você É o resumo da felicidade Você É o resumo da felicidade Você É o resumo da felicidade É o resumo da felicidade Você É o resumo da felicidade É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É a felicidade em mim Como mais? O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É a felicidade em mim O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais Viva Arlindo Cruz! Fugou! A procura de um amor Quem sabe A felicidade pode Eu sei E talvez já se entregou Pra alguém que só nos fez sofrer Desfazer essa ilusão te amar Se pegaram me perder Deixa eu te poupar Pra alguém que só nos fez sofrer Se pegaram me perder E essa rio de janeiro gostoso Se pegaram me perder Não é ilusão 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 Tua porta é da pra você Por a procura de um amor Que serve a felicidade de um óleo Pelo amor no céu Gosto mesmo de olhar A lua Posso me sentir saudade sua E a força Revolucionar Você pede me sentir sozinho Se estiver seguindo seu caminho Pelo amor no céu Pelo amor no céu Posso me sentir saudade sua Pelo amor no céu Sem querer a nossa manhã vira um compromisso Se essa paixão vai testemunhar Você pedeQlo Cota Quando o seu olhar subiu o meu cabrinho Me pedindo mais viver tão sozinho Me amou no seu olhar Me amou no seu olhar Quando o seu olhar se sentiu diferente Ainda me traquei de presente Me amou no seu olhar Me amou no seu olhar Quando o seu olhar subiu o meu cabrinho Me pedindo mais viver tão sozinho Me amou no seu olhar Me amou no seu olhar Quando a intimidade exige o meu cabrinho Me amou no seu olhar 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 Tua boca tem o céu A tua boca tem o céu E os lábios que eu sonhei Já dá um jeito Parabéns, Marcelo, pra agarrar o seu jeito Essa é o grave, vocês podem cantar essa comigo Só você Na cara que a vida tem é só O tom, a cor Me fez voltar a ver A luz E é isso que faz a vida Me guiar, farol, mal A incerteza Perdoar Me guiar, farol, mal Só você Quem tá casado, quem tá com o marido, namorado, agora, noivo aqui Essa é a música dos casais, tá bom? Vou cantar pra vocês Essa é a fronteira do meu casamento com o meu tudão Graciela e Barbosa Tudo mudou Tudo mudou Depois que eu senti o sabor Um beijo com tanto amor E você, meu amor E nos teus braços, vive o encanto E eu, meu pai, me adivinava Você me iluminou Quando eu me amava Você mostrou E eu, meu amor E eu, meu pai, me adivinava E com carinho explicou Que eu nunca entendi Eu tinha tudo E não tinha nada A tristeza acabou Agradeço a você Agradeço a você Agradeço a você Antes de te encontrar Tudo não tinha amor Quero te dizer Eu amo o mundo Minha vida Amo você, dia Te peço por favor Pra me prometer Que nunca mais grande Que te dá Vou contar Tenho o meu Você tentou de todo o que me pediu Você mostrou o que eu fui E nunca me respeitou o que eu me pedi Não tinha tudo, não tinha nada A tristeza, amor Tranquilo que eu te amo Você tentou de todo o que me pediu Eu quero te dizer Quando você te faz, te peço por favor Pra me prometer, pra você te pedir Eu quero te pedir Eu quero te sentir Tudo mudou Depois que eu te amo Eu quero te pedir Eu quero te pedir Eu quero te pedir Hoje eu acordei Percebi Que você não estava aqui Eu quero te pedir Será que eu iria amar? Ou será que eu iria amar? Ou será que eu iria amar? Eu quero te pedir Você marcou o meu coração Me despertou mais deção Sinta no sábio Eu quero te pedir De entregar meu coração De viver o meu amor Quero te amar De entregar meu coração De viver o meu amor Carol Santilla Hoje eu me contei Eu entendi Que o meu sonho estava diante de mim Resolvi comemorar O desejo De mais uma vez me apaixonar Talvez não se lembre daquele dia Você é o motivo da minha alegria Quando nós nos olhamos pela primeira vez Você me falou que eu queria ouvir A lua retrata o que eu senti A noite mais linda que eu já vi Quero te amar De entregar meu coração Te dizer que eu sou Quero te amar De entregar meu coração Te dizer que eu sou Quero te amar De entregar meu coração De entregar meu coração Te dizer que eu sou Quero te amar De entregar meu coração Quero te amar Carol Santilla E eu sou Quero te amar Corrindo Quero te amar Quero te amar De entregar meu coração Quero te amar De entregar meu coração Quero te amar 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 Por favor Por favor não faz isso não Eu preciso de que E a tensão Se me pede mais Um pouco mais Meu Deus do amor O teu romantismo Alô, Perla Beijo na cantora Fica com Deus E te piada Você não vê Não sei entender Eu não vou entender Te pego no colo Eu não vou entender Eu não vou entender Sei que estou aqui Eu não vou entender Eu preciso do teu amigo Eu não vou entender Por favor, faz isso, Deus Eu preciso de carinho Por favor, faz isso, Deus Eu preciso do teu abrigo Por favor, faz isso, Deus Eu preciso de carinho 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 Mais uma vez Você mudou E a gente E a gente nem se fala mais E a outra vez E o que passou Ficou pra trás Eu avisei Eu avisei Que era melhor Te esquecer e só viver em paz Cadê você Que deu amor Cria sonhos e depois desfaz Mas te confesso que um beijo Já me desperta Eu desistir Do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso Eu respeito Mas não quero mais Te amar demais Me entregou demais Pra você dizer que quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Me entregou demais Por alguém que diz que não tu faz Eu não quero mais Agora a vocês Mais uma vez Se perder o que eu falei demais Ludmilla E você quer me deixar Tudo é pior Cadê você Meu grande amor Eu te falei Que não é Mas te confesso O que a gente faz Para mim Te amar demais Me entregou demais Pra você dizer que quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu tô aqui Só há dois passos de você Você tá aí Há dez milhas pra entender Pra decidir Se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui Eu tô aqui Eu passo de te esquecer Você tá aí Eu tô aqui Eu passo de te esquecer Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui E eu não quero mais Se a parte mais, se surpreende mais Por alguém que diz, que diz Eu não quero mais Eu não quero mais Carol Santini Mais uma vez eu me atrasei E é sempre a dia e a hora Nunca me lembrei Essa noite é importante Hoje faz um mês E o nosso sol de semana A primeira vez Nosso sol de semana A hora Seba as flores que eu comprei A cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de praxão E o quê? Se eu cheguei tarde Tu paga o meu coração Eu! Ei! 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 Me abraça, meu amor Ei! 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 De mais, de mais, de mais E tarque a porta De mais Olha, olha nos meus olhos Meu sentimento Uma eternidade Lua, Lugia! Lua, Lugia! Infelicidade Amor! Amor, você nasceu pra mim E não tem mistério, nosso amor Pétala de flor Mas a mão me engana, só vem me engana Vamos, vamos Tudo era vazio, agora você chegou Você manda e desmanda de meu coração Não posso mais te perder Eu sonho sem disfarce Quem sabe um dia eu te prenda no teu peito Quando tanto teu jeito com a cidade de você Tudo era vazio, mas você chegou Pachado Você manda e desmanda de meu coração E eu não posso mais Pensar em te esquecer Esse é meu dia eu te prenda no meu peito Quando tanto teu jeito com a cidade de você Não esqueça aquela época da escola E você matava E as vezes dava corda E a gente namorava E eu chorei quando você Saí de você Pra quê? Pra fazer curso normal pra outra cidade Eu fui pra fazer curso normal pra outra cidade de você E você na minha história Me matando de saudade Aí no mundo Nessa minha trajetória É o milagre te encontrando agora Não pode, não pode Mudou tudo Mudou tudo O melhor hoje O melhor é o livro É o lugar O resultado diz É o lugar Tira o meio do coração de alguém Desejo o quê? Desejo! Antes de dizer a ver Desejo pra você Fazer saúde E o bom Deus Viu hoje Pra você cuidar do seu Pra eu cuidar dos meus Mas deixe nosso sentimento Se entregar neste momento Desejo de dizer Cadê? Não, não posso mais Ficar sem ter o amor Nada mais Vem da prazer Te perder É mais que pode oferecer A vida O mundo É tudo É lindo É lindo É lindo É lindo Sempre alguém Dentro de mim Eu sei Maior que o furacão Mais forte do que imaginei É você Meu desejo Meu desejo Meu prazer Eu faço amor É você Seja onde for você Que domina sem saber Eu desejo Eu desejo meu prazer Eu desejo meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Seja onde for você Não existe mais Ninguém Eu sou o refém Eu estou com os meus Eu desejo Eu desejo Eu desejo Eu desejo Agora Nosso menino ferrugem De repente Vem você Realizar meu sonho Colorindo O meu mundo De felicidade De verdade De verdade Eu concluo Completamente Caminhando bem distante Da realidade Eu só tenho a certeza Que estou te amando De verdade De verdade Pois ao olhar pra você Perdi o medo Hoje eu não quero saber Se a vida é cedo O amor é lindo Te quero tanto Ficar comigo Me faz sonhar Pois ao olhar pra você Perdi o medo Perdi o medo Hoje eu não quero saber Se a vida é cedo O amor é lindo Te quero tanto Ficar comigo Me faz sonhar Nossa história foi você Pois ao olhar um beijo e mais Se a vida é cedo E agora é cedo E agora é cedo Qualquer afetividade Aonde eu não sei Queria que você Se a vida é cedo E agora é cedo E agora é cedo É cedo E agora é cedo Eu não quero saber Eu não quero saber Se a vida é cedo Eu não quero saber E agora é cedo E agora é cedo E agora é cedo Queria que você Se a vida é cedo E agora 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 é cedo Não deixa Esse nosso doce Cair na rotina Você tá frutindo Dessa adrenalina E é o tempero Pra mais Aceita Acho que me fez Saudade louca E qualquer lugar A gente tira a roupa Isso, lutindo Pra nossa emoção Não deixa Esse nosso doce Cair na rotina Você tá frutindo Dessa adrenalina E é o tempero Da paixão Aceita Acho que me fez Saudade louca E qualquer lugar A gente tira a roupa Explodindo a proximação Pode jogar, pode jogar, pode jogar Ei, ei Essa história foi assim Olharam bem de mão Já te avisei Eu sou um cara Comprometido Só vai rolar se for muito escondido Longe de tudo que ocorre Da minha vida eu consente Mas admito que eu me sinto um convido por você E mesmo assim não vou deixar de preservar Para de ficar falando por aí Por aí Podeste Se a minha dona Descobri Pode ficar Peixe Pode ser Para de ficar falando por aí Para de ficar soando por aí Podeste Se a minha dona Descobri Pode ser Para de ficar falando por aí Pode ser Mas sobe Só me fiz Sobre De Cristo De Deus De Deus De Deus Como o sonho De Deus Pra te ver Feliz Desenho O mundo que você mais quis Eu sou Que sou Que a coisa Que 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 Você Vai Voltar Vai Me Procurar Para Viver Sonho Para Aprender do amor Ser feliz de novo Você vai mudar Vai procurar Vai querer ficar Vai querer ficar Desculpou Obrigado gente Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Até uma próxima Valeu Rio de Janeiro FM Dia Semana maluca Obrigado Um é Quem annagar Enhá Arm Inhá Ty Viver Anj Anj Tchau, tchau Tchau